Zezé Júnior Fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Com um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Com um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Pra que tanto orgulho, bebê? Se o destino é você ficar junto Zezé Júnior Oh, delícia Oh, delícia Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô fugindo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Hoje não tem plateia Hoje não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu tô um troco Eu tô um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu tô um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quando o amor acaba Não adianta insistir É melhor seguir de frente Cada um por si Oh, sofreu Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque o meu te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Cada um por si O mito da sofrer O mito da sofrer Já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz É porque o meu te me venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Aja coração no banheiro Traz cachaça pra nós Zezé Júnior Poucos homens no mundo Perdoa a traição E eu sou líder As mãos que te tocavam Hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam Hoje choram toda despedida E a boca que beijava Hoje sente o gosto amargo Que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa Que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo Perdoam traição Mas o que vou fazer Se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar Quando entrar por essa porra Poucos homens no mundo Perdoam traição Mas o que vou fazer Se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição De você não errar De novo Quem ama perdoa Quem ama sempre dá uma nova chance As mãos que te tocavam Hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam Hoje choram toda despedida E a boca que beijava Hoje sente o gosto amargo Que você deixou Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa Que a gente escolhe outro final Poucos homens no mundo Perdoam traição Mas o que vou fazer Se eu sou um em um milhão Que quer de volta Que não vai te julgar Quando entrar por essa porra Poucos homens no mundo Perdoam traição Mas o que vou fazer Se eu sou um em um milhão Eu te perdoo Mas com a condição De você não errar De novo De você não errar De novo De novo De você não errar De novo Por que eu fui te trair Agora eu sei que eu perdi a mulher da minha vida Chora Zezé Júnior Hoje o meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento